Mais um áudio de Renato Ribeiro cai na internet, depois de uma mensagem de voz do ex-concorrente do Big Brother, a Revolução, a confirmar que a relação entre o Nortenho e Jéssica Fernandes tinha chegado ao fim, circula agora mais um excerto de uma outra conversa. O ex-jogador de handball, de 21 anos, começa a falar no nome de Helena, a amiga responsável por inscrevê-lo no reality show da TV e quem geriu as suas redes sociais enquanto este esteve dentro da luxuosa mansão da Ericeira, para logo depois se ouvir o ex-participante de Penafiel falar sobre uma segunda pessoa, sem revelar a identidade. Isto que se ouviu agora, falou com a Helena, só que a Helena não acreditava em mim, continuava a achar que eu gostava dela e queria fazer as coisas e queria continuar com ela e eu sempre disse que não gostava dela, queria resolver a situação mas à minha maneira, e ela pensou que não, não acreditou em mim e pensava que eu estava a mentir e não foi esse o caso, assegura. O áudio de Renato Ribeiro termina com o reforço da ideia de que o Norten gostava de ter resolvido determinada situação pelas suas próprias mãos. Gostava que ela percebesse, queria resolver as coisas à minha maneira, frisa. Renato e Jéssica Fernandes conheceram-se e apaixonaram-se dentro da casa do Big Brother. Apesar da cumplicidade, os dois ex-concorrentes nunca assumiram qualquer tipo de relacionamento. O par foi, ao mesmo tempo, muito acarinhado pelos fãs, mas também muito pressionado para que permanecessem juntos. Porém, na final do, duplo impacto, Jequinha, como é apelidada, acusou algum cansaço sobre o assunto. Cláudio Ramos questionou-a de uma forma direta, tem namorado ou não? A resposta da cantora, de 24 anos, foi perentória, não. E logo a seguir, completou, não tenho namorado e vocês vão me desculpar, mas não vou falar mais sobre esse assunto, porque só estou a dar asas a eles, os fãs, continuarem a fazer este tipo de pressões que para mim é cansativo. Texto, Carolina Sousa, fotos, redes sociais.